Olá, a crise vivenciada pelo etanol colocou outra vez em xeque o real papel dos biocombustíveis e da bioeletricidade na matriz energética brasileira. Na Câmara, o deputado Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, apresentou um projeto de lei que cria um milhão de microdestilarias. O objetivo, ampliar a participação do etanol em nossa matriz de combustíveis. Ele está aqui com a gente para explicar sua proposta. Seja bem-vindo, deputado. Um belo projeto. Explique para a gente como é que ele vai funcionar, o que é que o senhor propõe exatamente. Olha, eu, inclusive, gostei muito da sua introdução, de falar de matriz energética e de biocombustíveis, de bioeletricidade. Nós temos hoje uma carência no Brasil e no mundo de etanol e de energia limpa. E o que nós vemos hoje no Brasil é que a estrutura de produção hoje está concentrada em 300 e poucas usinas. Eu, com esse projeto, pretendo incluir a agricultura familiar na produção de etanol. Não só a agricultura familiar, o micro, mas o pequeno e o médio produtor também, que, por algumas modificações que nós possamos fazer na legislação, no que diz respeito à venda, nós podemos viabilizar a presença desses componentes a mais, desses produtores do micro, do pequeno e do médio. Deputado Jesus Rodrigues, por que essa opção pela agricultura familiar e também por que o senhor propõe, ao invés da cana-de-açúcar, se privilegiar o plantio da batata doce? Olha, eu, na verdade, não tenho uma vida rural. Meu pai fez roça muito tempo no Nordeste, mas se tornou urbano. Eu nasci urbano e até hoje sou urbano. Não tenho nenhuma propriedade. Mas a leitura de que a nossa população da agricultura familiar é a mais pobre, é a mais fragilizada. E por uma opção pessoal de mandato e de discurso, eu resolvi abraçar essa causa da agricultura familiar. É onde estão a maior parte, onde está a maior parte da nossa pobreza. Por isso, eu quero fazer com que nós possamos incluir a agricultura familiar no mercado. E incluir no mercado significa dizer, colocar a agricultura familiar para produzir biocombustível. Porque tem um mercado ali de imediato pronto. E com isso, nós estaremos agregando novas áreas de plantio. Hoje, nós temos concentrado no Sudeste e ali também na região Centro-Oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas nós podemos levar também novas áreas do Norte e do Nordeste para a produção de etanol. E por que, deputado, a batata doce? A batata doce. Veja, a cana, ela não pega bem em algumas regiões, ela não é o adequado para algumas regiões. No nosso caso, lá no Nordeste, no Piauí, por exemplo, que nós temos uma estação chuvosa extensa, que às vezes vai de cinco meses, sem muita regularidade, mas é num período que nós não podemos extrair a cana, não é adequado. A batata doce, se nós fizermos irrigada, controlada, ela tem um ciclo de cinco meses. E os subprodutos da batata doce são muito melhores que os subprodutos da cana. A cana solta palha, que às vezes pode virar bioeletricidade, quando ela é queimada, mas a batata doce se transforma em alimento, para animais. Então, com uma hectare de batata doce, nós, além da própria batata, nós tiramos 40 toneladas por hectare, aproximadamente, de folhas e ramas, que são suficientes para alimentar vários capinos, ovinos, vaca de leite, em quantidades pequenas, mas nós daríamos uma alta sustentabilidade. Então, por isso, a batata doce, a mandioca, que é uma produção que o nosso povo da agricultura familiar do Nordeste já domina muito bem. Quase todo mundo tem um terreirozinho de batata doce, quase todo mundo planta mandioca no período das chuvas. Então, já aproveitamos essa cultura, esse conhecimento na produção de batata doce e de mandioca para produzir alco. E o país já tem essa tecnologia? Olha, nós temos a tecnologia de produção de etanol a partir da batata doce? Ainda não. Por quê? A Embrapa, hoje, me garante 40 toneladas por hectare. A partir disso, nós vamos produzir álcool. É um pouco mais complicado, é uma etapa a mais na produção de álcool, como se fosse da cana. Mas a tecnologia dos equipamentos, eu que tenho pesquisado esse assunto, vejo inúmeras empresas fornecendo equipamentos que podem produzir 20 litros hora, 30, 50, 100, 200 litros hora de etanol. Então, é encontrar um tamanho adequado para cada assentamento, para cada povoado, para cada comunidade, e colocar, então, ali para produzir no tamanho adequado, com a variedade adequada. Os Estados Unidos produzem etanol de milho, a França produz de beterraba, o Brasil produz de cana, mas pode perfeitamente produzir a partir da batata doce, da mandioca, do soco, sacarina. No sul, agora, que está sobrando arroz, pode-se produzir vinho a partir do arroz, pode-se produzir etanol, aliás, a partir do arroz. A gente fala no sul, pensa logo no vinho, mas no arroz também pode produzir etanol. E, por isso, eu defendo que se abra o leque de variedades de plantas que podem gerar álcool, tanto quanto nós podemos ter o leque também de produtores, o micro, o pequeno, o médio e também o grande. Não tem problema de concorrência entre esses setores, com certeza. Deputado Jesus Rodrigues, já é a segunda vez que esse setor do etanol vive uma crise. Na década de 90, depois já de se ter investido muito no carro a álcool, na década de 80, na década de 90, o setor viveu uma, digamos assim, uma crise séria de competitividade. E agora o setor, de certa forma, volta a viver essa crise, com o Brasil, inclusive, tendo que importar etanol. O que é que está acontecendo e que políticas públicas o senhor defende para o setor? Olha, essa crise que nós estamos vivendo e, muitas vezes, a produção de açúcar se torna mais atraente para os usineiros, porque o preço no mercado internacional do açúcar está melhor do que o do etanol. O etanol, na verdade, não foi transformado ainda em uma commodity para que ela possa ser colocada à venda para o mundo inteiro. Ainda não existe essa estabilidade. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Nós temos hoje aproximadamente 800 mil famílias assentadas pela reforma agrária. 800 mil famílias pelo INCRA, apenas pelo INCRA. Nós temos uma área de pastagem que dá uma razão de um boi por hectare. Nós temos área que nós podemos recuperar, tanto incluir novas áreas dos assentamentos, como das áreas de pastagens e áreas degradadas, sem degradar mais novas áreas do meio ambiente e produzir, com certeza, duplicar a produção de etanol que nós temos hoje em poucos anos. É só incluir 800 mil famílias do INCRA que estão assentadas, mais algumas famílias que estão... Cada estado tem também órgãos de assentamento na reforma agrária. A racionalização da nossa pastagem. E com isso, com certeza, nós teremos uma área equivalente ao que nós temos hoje. Aproximadamente 8 milhões de hectares plantados de cana, nós poderemos ter também 8 milhões de hectares. Mais 8 milhões. Mais 8 milhões de hectares para a produção de álcool, a partir de batata doce, de mandioca, de cana, de soco sacarina, ou de qualquer outra que também produza amido ou sacarose. Agora, deputado Jesus Rodrigues, nosso tempo está acabando e eu quero um detalhe do seu projeto. Por que o senhor limita a produção a 10 mil litros por dia? E para também ter essa venda direta que o senhor propõe, diretamente da agricultura familiar para os postos de venda, precisaria uma modificação aí na legislação da Agência Nacional de Petróleo, é isso? Exatamente. Primeiro, eu quero dizer que quando eu falo de um milhão de micro-destilaria, não é uma ideia minha. Pelos estudos, eu estou resgatando aqui o professor Bautista Vidal, que ainda é vivo, o professor Marcelo Guimarães, de Minas Gerais, toda uma equipe que, em 1973, 75, 78, montou o programa do Proálcool. Era para até se chamar de PRONAL, Programa Nacional do Álcool e do Leite. E, dentro desse caminho, nós temos a possibilidade de estar viabilizando que essas pequenas destilarias vendam. O que eu estou chamando de pequeno? Aquele que produz até 10 mil litros de etanol dia. Aí eu considero pequeno. Na Câmara, nós temos outro projeto que reconhece como pequeno aquele que produz até 5 mil litros dia. Pela regra atual, que foi editada pelo presidente Ernesto Geisel, e o general Ernesto Geisel, em 1978, a regra, ela inviabiliza praticamente os pequenos. Então, eu quero permitir que o pequeno possa produzir e vender através de sua cooperativa. Vender diretamente, através da cooperativa, ao consumidor final. Com isso, nós viabilizamos. E aí, o limite que eu dou para reconhecer como pequeno são 10 mil litros dia. Qualquer usina, micro usina, média usina, que produz até 10 mil litros dia, para mim é considerado pequeno e caberia aí num programa do governo para que ele pudesse, então, se organizar e vender diretamente ao consumidor final. Assim, nós viabilizamos a inclusão, no mínimo, de um milhão de pessoas produzindo etanol. Deputado Jesus Rodrigues, muito obrigada por sua participação. Parabéns pelo projeto. Espero que o senhor tenha sucesso em transformá-lo em lei e volte outras vezes. Estou sempre às horas. E você que nos acompanha, um grande abraço. Lembrando que esse programa também está sendo transmitido pela Rádio Câmara. Tchau. E a gente se encontra aqui mesmo, em breve.